O que é isso? 13,90 Um Scouter muito rápido, tier 8 Que tem um autoloader E que consegue fazer muito dano em um curto espaço de tempo Tentei utilizar o meu Scouter de uma maneira muito agressiva Para fazer spots muito rapidamente De todos os inimigos que se aproximassem pela zona aqui do castelo O que eu reparei foi que os Scouters deles Conseguiram chegar aqui muito rapidamente também E então estamos aqui num duelo entre mim e este Scouter americano Vou tentar então dar o máximo de dano possível Mas também vou tentar sair daqui um mais rapidamente Para que não morra Tenho duas munições na câmera Utilizei uma delas e só tenho mais uma munição Vou sair daqui rapidamente Dado que eu reparei que no mapa A minha equipa foi pelo flanco oposto Praticamente estamos aqui apenas 4 tanques E vamos ter muitas dificuldades Em conseguir manter este lado Uma delas sendo a artilharia Vamos então recarregar a arma E sair daqui o mais depressa possível Fiquei um pouco com pena dos meus companheiros de equipas Mas dado que eu estava a recarregar E só estava a um tiro de ser morto Não adiantaria nada estar naquela posição Tendo que me recolocarem Pelo menos enquanto estiver a recarregar Acabei de fazer o recarregamento Espero... Mataram mais um dos meus colegas de equipa Vou tentar fazer aqui um... Colocar-me aqui numa posição Em que eu possa dar apoio Aquele Centurion Que é o último colega de equipa Vivo naquele lado Do campo de batalha Vou tentar então dar aqui uns tiros de apoio Ao Centurion De modo a que ele conseguir recuar O mais depressa possível E não seja também eliminado da partida Vou tentar dar dano ali No A44 Estou a dar aqui também dano Neste Medium Chinês E vou então tentar impedir Que eles matem o meu colega de equipa De Centurion Não aconteceu O Centurion foi eliminado Da partida E então vou tentar Depois de utilizar todas as minhas missões novamente Vou tentar recarregar E reposicionar novamente o meu tanque De modo a que esteja completamente invisível Para o inimigo Utilizando para isso Os arbustos E todas as... Todas estes... Estes... Estas distâncias no mapa Para que facilite Que eu consiga ver Através dos rádios Os meus companheiros de equipa Os oponentes E eles não me consigam ver A mim Dado que estou mesmo Quase quase a morrer Um tiro bom Bem dado De um adversário inimigo E eu seria eliminado Da partida Estou a tentar dar tiros Ali naquele IS-6 É um tiro muito difícil Dado que o IS-6 É um estanque heavy Extremamente bem armado Em termos de Proteção de armadura E não vou conseguir então Dar dano Naquele IS-6 Pelo menos A estas distâncias Tentei dar dano ali Naquele scouter Americano Mas também não consegui E ele agora Encontra-se protegido Pelos edifícios Não consigo dar muito apoio Aqui a este M-103 Dado que tenho edifícios Na minha linha de divisão E não conseguindo assim Dar dano Aos oponentes Vou reposicionar O meu tanque Novamente Para uma posição De vantagem Em que eu consiga ter Possibilidade de ficar Invisível Para os oponentes E conseguir ao mesmo tempo Ter uma posição Em que consiga dar apoio Ali Ao nosso M-103 Que está a ter Muitas dificuldades Em manter os oponentes Sob controle A equipa Deixou de progredir No ataque E fez muito bem Está a tentar recuar Para a base Para dar apoio Tenho aqui um RU Em que consigo dar dano Mas o meu colega De equipa Conseguiu eliminar O RU Da batalha O M-103 Está a pouco A pouca vida De morrer Não pode levar Muito mais dano E eu vou estar Então aqui nesta posição A tentar dar O máximo De apoio possível Ao nosso M-103 Isto está muito complicado O inimigo sempre Teve a vantagem Numérica Nesta partida Vai ser muito Muito difícil E a equipa Tem que se esforçar Mesmo muito Pelo menos Os remanescentes De equipa Tem que se esforçar Mesmo muito Para nós Mantermos Uma vitória Nesta partida Nós temos que defender A capa Eles têm que conquistar A capa Podemos utilizar O tempo São 5 minutos Praticamente Para impedir Que eles avancem E eles perdem Porque nós conseguimos Capar Capar não Permanecer Que a nossa bandeira Não seja capada Por eles Mas agora Desgraça Aconteceu Um M-103 E uma J-Panzer 2 Aproximaram-se Aqui pelos nossos Flancos Traseiros E eu vou tentar Eliminar Uma J-Panzer 2 O mais depressa Possível Para dar o máximo De apoio Aos meus companheiros De equipa A J-Panzer 2 Tem uma arma fixa E isso permite Que eu consiga Aproximar-me Pela retaguarda Dela E eliminá-la Sem que ela consiga Ter arma Para disparar Para mim Ela agora Só agora é que Se apercebeu Que eu estou Na sua retaguarda E eu vou tentar Esvaziar o meu cartucho Na sua totalidade Para eliminar Esta J-Panzer 2 Do campo de batalha Um colega de equipa Conseguiu dar O último tiro Matando a J-Panzer 2 Eu tirei Praticamente a vida Toda a ela Mas Desgraça Novamente A minha equipa Perdeu Os tanques Ali na cidade Que estavam a defender A cidade Só eu Iam ter 6 Agora é que Permanecemos Ainda No jogo Estou a fazer Novamente Carregamento Do meu cartucho Não há nada Que eu possa fazer Para ajudar Aquele VQ Aquele VQ Tem que se manter Escondido E fazer spots Até eu recarregar A arma E eu consiga Então dar apoio Então novamente Ao VQ O que não vai acontecer É que Apareceu aqui Um scouter inimigo E eu consegui Eliminar o scouter Tem que me manter em movimento Para não ser eliminado Desta partida O meu colega O meu colega de equipa Morreu E logo seguidamente Também eu Fui eliminado Joguei uma partida Muito agressiva Do início Tentei fazer spots Percebi-me Que não estava Praticamente ali Apoio nenhum Do meu flanco Recuei Voltei a dar dano Recuei novamente Tentei apoiar o MCT3 Mas isto foi um dia Que vos posso dizer Por muito que eu fizesse No World of Tanks Não venci Praticamente Nenhuma partida Se eu venci Uma partida Em 20 Foi muito Porque eu não me lembro Neste dia Foi um dos piores dias Do World of Tanks E eu não consegui Nenhuma vitória Mesmo assim Guardei este gameplay Para vos mostrar E espero que tenham gostado Até à próxima